Dani e Gustavo jogam o objetivo, Daniel vai colocar aquele fone que está ali no canto porque eles terão objetivos pra cumprir dentro da cena e o Daniel não vai poder ouvir o objetivo do Gustavo. E o objetivo do Gustavo, a produção já deixou preparado aqui? Você vai ter que fazer o Daniel montar um cubo mágico andando a cavalo. Certo? Gustavo, vai lá colocar o fone, Daniel vem pra cá. Muito bem, o objetivo do Daniel, vocês vão me ajudar, falem aí pra mim, ações. Roubar o quê? Um quê? Um cone de rua? Então você vai ter que fazer o Gustavo roubar um cone, um cone que está na rua. Pode liberar o Gustavo? Ou não sabe o objetivo do outro, mas vai ter que fazer o outro cumprir esse objetivo dentro da cena. Jogo dos objetivos, valendo. Filho! Filho! Fala, mãe! Hoje é o dia! Mãe, você sabe que eu não preciso fazer essas coisas, mãe. Pede um desejo. O que eu quero você nunca vai conseguir, mamãe. Ai, filho! O que eu quero você não... Só pra vê-la, senão você não ganha o presente. Eu vou fazer um pedido e espero que tudo dê certo. A mamãe que fez o bolo. Ai, eu desejo que a mamãe... Isso não fala, porque se fala, não dá pra acontecer. É verdade, não é, mãe? Quem quer um presentinho? Ah, eu nem quero carro. Não quero carro, mãe. E não vou dar um carro. Ai, que legal! É uma miniatura! É... Pega! Não, não... Isso! Ah, obrigado! Pode tirar o envelope? Pum! Lógico! Um presente... Shhh! 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 Eeeeh! Eeeeh! É o que eu queria! Eeeeh! Ah, um carro! É um carro! A mamãe comprou um carro! Ah, que legal! Sabe por quê? Porque a gente nunca vai conseguir comprar um carro de verdade. Aaaah... Mas a gente tem outro jeito de transportar, como o quê? Tem outro jeito de transportar! Como o quê? Eu gosto de avião, ou de trem... Oh, a família é pobre, filho! Não tem como comprar carro, vai ter como comprar trem! Eu sempre quis uma bicicleta, mamãe! Ah, bicicleta é legal, filho! A gente pôde comprar uma bicicleta, mas para ir comprar uma bicicleta vai ter que ir de... É, vai ter que ir de ônibus pra comprar uma bicicleta! O que é que tá sem carro? Nem acredito que a gente vai ganhar uma bicicleta! Opa! Boa tarde! Tem ônibus aqui não, né? Dificílimo, filho, tá da árvore... Ônibus até a cidade nossa! E carroça? O quê? Carroça! Pode ser! Ah, oi, passou! Passou! Nossa! Carroça, o meu filho quer ir de carroça! Eu quero ir de carroça! Carroça? Posso falar a verdade? A parte da carroça, a roda deu uma quebrada, mas se vocês quiserem... Ah, não... Sem roda pode ter um resto! Sem roda é harta, vamos de cavalo! Vamos andar de cavalo! Vamos andar de cavalo! Vamos andar de cavalo! Peraí, peraí, peraí! É o aniversário dele? É meu aniversário! Eu tenho um presente de você! Ah... Não acredito! Não acredito! Olha que presente maravilhoso! Ah... Parece muito com o envelope que eu te dei no carrinho! Ah! Olha que presente maravilhoso! Tá desembrunhado já! E ele é quadradinho! Cheio de outros quadrados! Cheio de outros quadradinhos! É um cubo mágico! Vai, filho! Vai, filho! Chegamos! Chegamos na loja de bicicletas... Eu queria continuar treinando com ele, mamãe! Depois você continua armando no cavalo, você foi muito original! Eu fiz esse lado aqui amarelo e esse lado é preto! Como e quê? Amarelo esse lado e preto esse lado! Parecido com... E esse lado é laranja e aqui é branco! Tem várias opções! Nossa! Várias! O cubo é mágico, né? Por favor, não pode estacionar o cavalo! Ai, desculpa, ele caga em todo lado! Não pode estacionar o cavalo? Não tem nada aqui avisando que não pode estacionar, né? Podia ter um sinal de trânsito, né? Podia! Eu vou fazer! Não! O que sinal de trânsito que podia ter aqui? Eu não vou fazer! O que podia estar aqui? Podia ter um... 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 Pari! Podia? Podia ter um pari! Podia ter um pari, filho! Podia ter um pari, olha só, uma... Desculpe... Porque eu tenho um... Um pari aqui? Não reclama que ele é um sorveteiro! Eu quero um... Que que eu sou mais longe de bicicleta! Não! Aqui tem sorvete... Eu quero aquele sorvete... Eu quero como! Como é que o nome? Como? Como? Acho que o meu pedido que eu fiz no começo nunca vai ser realizado! Não vai, filho! Um cone! Um cone! Calma, calma! Filho, aquelas áudias de espanholas estão me matando! Escuta! É o seguinte... Cone? O sabor? Laranja. Laranja. Vou buscar o de laranja lá dentro, tá? Mas daqui a pouco... Pode escolher os tamanhos do cone aqui, tá? Tá bom. Eu não quero esperar, mãe! Eu mesmo faço! Eu quero que você tome uma atitude, mãe! Eu vou... Não, mãe, isso é feio! Não faz isso, mãe! Não! Filho! Desculpa, tô complicada! Eu tomo uma decisão e você me ajuda! Eu vou fazer isso! Sim, filho, vou roubar um cone! Jogo dos Objetivos! Peraí, se eu bem me lembro, era um cone de trânsito! Ou o seu vietje era de trânsito ou tá errado! Não! Depois que eles pegaram o cone, eles se deslocaram, ou seja, o cone estava em trânsito! Ah, bom! Olá, nós somos os Barbixas, obrigado por assistirem o nosso vídeo, nós só temos alguns favores pra pedir pra vocês! Se você gostou, se inscreve no nosso canal pra ter mais vídeos! Se você quer assistir mais vídeos agora, tem mais vídeos agora pra você assistir! Se você curtiu, dá like no vídeo e não esquece também de compartilhar, se você gostou! E se você não gostou também, compartilha, por que não? Eu já falei pra ele se inscrever? Já, já, já! Já falou pra você? Você tá falando tudo o quê? Oi?